da capital já está investigando o duplo assassinato de duas jovens da comunidade da Rocinha. As duas eram amigas de infância. A DH trabalha com várias hipóteses, entre elas, execução ou feminicídio. O marido de uma delas já está sendo procurado. A reportagem é dela, Fabiana Lima, na tela. A perícia foi feita nesta quinta-feira. Os policiais subiram à favela da Rocinha, no lugar conhecido como Raiz. Os agentes seguiam em direção à casa onde as duas jovens foram encontradas mortas. Nela morava Stephanie Paiva, de 19 anos. Ela é do Ceará e tinha chegado a dois meses de São Paulo. A amiga de infância, Ana Alice Mendes, de 20 anos, tinha ido visitar a amiga. As duas foram mortas afacadas. O corpo de Stephanie estava sobre a cama e da Ana Alice no banheiro. A porta da casa não apresentou sinais de arrombamento. No local, os vizinhos disseram não ter ouvido gritos. Foi a tia de Stephanie que encontrou os corpos na manhã de quarta-feira. A polícia foi acionada e as primeiras informações indicavam que as amigas teriam brigado dentro de casa. A família descarta esta hipótese. Estão dizendo que elas se mataram. É mentira. Elas não se mataram, não teve briga entre elas duas. Entraram e mataram elas. As duas amigas cresceram juntas no Ceará e, segundo a família, eram inseparáveis. Ana Alice estava há mais tempo no Rio, um ano. Era casada e morava na Rocinha. Trabalhava na cafeteria de um shopping na Zona Sul. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o ML. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital, que informou que segue com as diligências no local. A gente se vê que 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 a